Olá galera, tranquilo? Aqui é o Darkman na TV Brasil Games e hoje eu vim falar do jogo que vai sair para 2021 chamado Stry. Os co-fundadores da Blue Retrieve, Koala e Vive começaram a trabalhar no Stry, originalmente conhecido como HK Project, pois queriam seguir um projeto independente depois de trabalhar na Ubisoft. Depois de compartilharem algumas imagens do jogo no Twitter, a Anapuma Interactive entrou em contato em abril de 2016 para publicar o projeto. Blue Team Studio foi fundada em 2016 para o desenvolvimento do jogo. O desenvolvimento acontece em Montpellier, no sul da França. A cidade de Stry foi fortemente inspirada esteticamente pela cidade moldurada de Calvulon. Enquanto a experiência do jogo foi inspirada pelos gatos dos fundadores Murtaugh e Higger, o jogo utiliza a Unreal Engine 4. O jogo foi anunciado em 11 de junho de 2020 no evento do Playstation Future Offcoming e Mercado para ser lançado em 2021 para Microsoft Windows, Playstation 4 e Playstation 5. O jogo em questão fala do gato perdido e sozinho, separado da família. Um gato vagabundo deve desemaranhar um antigo mistério para escapar de uma cibercidade. Há muito esquecido em encontrar o caminho de volta para sua casa. Bom, gente, esse é o Mundo de Stry, falamos aí da sua fundadora. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Curta o canal, se inscrevam. Bom, galera, meu nome é Darkimana e fui!